Porteira TV, esporte, informação e prestação de serviço 24 horas por dia. Pois bem, para você que nos acompanha então mais uma vez aqui na Porteira, gente, então um grave acidente aconteceu na manhã dessa quinta-feira, próximo aí do almoço, aqui na MG290, aí entre o quilômetro 50 e 51, e onde, segundo a informação que chegou para a gente, para a nossa produção, uma carreta veio a fechar o caminhão e aonde possivelmente ele estaria vindo em sinais de quilômetro, a gente vai fazer a imagem para você ver, ele estaria vindo de Ouro Fino para Inconfidentes, aonde foi fechado por uma carreta e chegou então a cair num abismo aqui embaixo, e segundo informações também do próprio pessoal da EPR Sul de Minas, ou seja, o pessoal que trabalha aqui na rodovia MG290, o motorista foi socorrido até o hospital de Ouro Fino. Nesse momento, a equipe da EPR do Sul de Minas está também tentando tirar o caminhão aqui, aonde caiu, próximo a uma casa, aqui na Ficarabeira da rodovia MG290. Um abraço a você. Ah, não se inscreveu ainda no nosso canal da Porteira TV? Se inscreva aqui abaixo. Tá certo? Afinal de contas, que informação é aqui na nossa Porteira TV? Como eu disse antes, vamos fazer um pouco então do trajeto que aconteceu. A gente vê então que marca de pneu, nesse trecho, aonde o caminhão começa a descer a partir de agora, vocês estão vendo aí, marca de pneu no asfalto, e aonde ele começou a descer. Então, nós vamos até quase aonde ele se encontra com, nesse momento, o trabalho pessoal da equipe da EPR. Aqui, ó. Ele já começou a descer aqui e chegou a virar lá embaixo. E o pessoal da EPR, nesse momento, então, fazendo aí o seu trabalho para trazer o caminhão para cima. É um trabalho delicado, perigoso, né? Tem que ter muito cuidado. Portanto, toda a equipe aí da... Perdeu-se muita carga, né? A gente percebe que é carga de mercadoria, deve ser de supermercado. Então, tá aí para vocês. Estamos acompanhando aqui na nossa Porteira TV. Informação e conteúdo é aqui. Para a gente encerrar, então, essa matéria, nessa quinta-feira, mais imagem, então, daqui para você, né? Onde o caminhão... A carga, praticamente, está jogada toda no quintal da casa. Para você acompanhando, também, o trabalho da equipe da EPR. Prontamente. Portanto, para nós fecharmos essa matéria, nesse momento, então, o pessoal da EPR, Sul de Minas, ou seja, a equipe que trabalha na MG990, está tentando tirar o caminhão do abismo onde ele caiu. Pelo que a gente percebe, não está fácil. Mas, é isso aí, então. Muito trabalho, então, portanto, para a equipe da EPR, na tarde dessa quinta-feira, aqui na MG990.